É Plata Involvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas SLE Fica loucão nesse jogo pra gente Aba da Ciprelo Aba da Ciprelo Aba da Ciprelo Aba da Ciprelo Vem com o bumbum 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 Pusinha vão Pusinha, o ну bondão Pusinha, oraz Pusinha Pusinha pra fazer o mim Pusinha pra fazer o sim Tchau, tchau Tchau, tchau